Olha o Arthur tanto que ele é bom para nadar, olha que esse menino é bom para nadar, olha, 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 ele é mergulhador, hein, olha, enfrentando as ondas, olha, o Heitor também é bom, hein, olha, olha o Heitor, ele é, eita, nossa, é, nossa, Chegou até minhas pernas aqui, vamos ver o, Ian, nada aí, Ian, vamos ver se você consegue nadar até aqui, então vem, então vem, olha, rapaz, o que é isso, e nada demais, e nada demais, Nossa, rapaz, Rio Tietê Sales, benção de Deus